É que hoje vai ser bexinha, 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 toma, 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 toma. Vamos lá pro Bela pista, vai também no bandido, nas piranha da pau, nos alemão da tichil. Nós é da pista, mas também é bandido Nas piranha da pau, os alemão tá de giro Nós é da pista, mas também é bandido Nas piranha da pau, os alemão tá de giro Nós é da pista, mas também é bandido Nas piranha da pau, os alemão tá de giro O salário, o salário, a esquerra, a pista E o pulmão tá fluindo, o futebol lê no esquia E o final de semana, fã batando lá Esqueci a monitora e do velto no teu lugar E assada na vontade, o futebol tá rolando A boca tá vendendo, irmão não erregando Cês tão aqui na favela, plantando lá no shopping Traz a moneda, noni, ia pra batalha Chico, vaca, troca no pau, e chama as pontiane E avisa pra fiel, que hoje eu sou três amantes Vaca, troca no pau, e chama as pontiane E avisa pra fiel, que hoje eu sou três amantes Bandido de glock é o que nós gosta O gol no baseado, esquisada e coroa Saúde pra barriga, hoje tudo é listado, achota O poste tá quarenta, me fechado, está na hora Pra sair comigo de trinta e oito Carregado, torrando baseado Pra ficar na boca que faz o sexo rolado De trinta e oito Carregado, torrando baseado Traficar da boca que faz um cacinha De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cacinha Rolado de trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cacinha De boné pra frente, de pistola no santuário Tô toda saliente, com bandido de postura Da treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sentou pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou saltar Banda, mandada, manda me pedir, pastira, manda me matar Calma, vai devagar, se ele é com a cidade da equipe mais atualizada Do movimento reggae, diz o reggae que eu vou saltar Banda, manda me pedir, pastira, manda me matar Essa menina olhou pra mim pra tu Essa menina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar o muco Ela tá louquinha pra liberar o muco Então libera, libera Então libera Sinta de pé na aberta Então libera, libera Tô te observando, tu fazendo a posição Primeiro tu empina, depois tu desce até o chão Eu tô te observando, tu fazendo a posição Primeiro tu empina, depois tu desce Vai fazer a posição Vai fazer a posição Vai fazer a posição Vai fazer a posição Vai pro Adão Joga a cereca pro outro mulher Cê tá gostando fazer a posição Já que ele subiu pra mente Eu vou te dar E pro Adão Joga a cereca pro outro mulher Cê tá gostando fazer a posição Já que ele subiu pra mente Eu vou te dar E pro Adão Igual de infirinho Cabelo platinado Patrizinha dava A nossa que é pegada de papelado Igual de infirinho Cabelo platinado Patrizinha dava E pra lá E pra lá E o acolque na cintura Ela já joga de quatro E o acolque na cintura Ela já joga de quatro Bota as duas mãos No chão Moçando o peito Adoptado Joga pro seu palvadão E vai te pegar bolado Bota as duas mãos No chão Moçando o peito Adoptado Bota as duas mãos Moçando o peito Adoptado Joga pro seu palvadão E vai te pegar bolado Um ouro trajado Cheiroso e abusado Com cara de safado Sorriso e covado Tava de gotinho E ele me avistou no paine Só pelo olhar É certo de sacanagem Aí eu jogo com vontade Que se eu nasci selvagem Eu clico em mim Acabo lá na tenta de abate Eu clico em mim Acabo lá na tenta de abate Eu clico em mim Acabo lá na tenta de abate Eu jogo com vontade Que se eu nasci selvagem Eu clico em mim Acabo lá na tenta de abate Bota na minha xereca Novinho safado Pode vir sem medo Hoje vai ter aventura Na treta de abate Não tem um segredo Posso confiar De quanto usando a bola Sabe eu sou covarde Só calma a minha Estrela do senhor E calma bastante Mas Os menino é ruim É por causa de palavra Tem a ideia ruim É por causa de palavra Tomata para 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 A cada remix É uma emoção Toma, 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 toma